Eu queria que você falasse um pouquinho do desenvolvimento da criança, essa coisa que você falou, eu queria que a gente batesse bastante, assim, se explicasse pra todo mundo a questão do perpério, a questão do desenvolvimento, da individualização, que eu sempre falo isso, gente, a criança leva um tempo, tanto que a criança no iniciozinho, ela acha que ela é o coletivo, é aquela hora que você fala, né? Eu me lembro que a minha sobrinha, muito pequenininha, tava lá em casa, aí tocou o telefone, ela atendeu, eu tô vendo, ela falou assim, ah, tia Ana, ah, tá fazendo cocô, ela tinha dois aninhos, aí eu ri, aí, não, não, aí desliguei, eu falei, Bia, quem era? Ah, era a Andrea, aquela sua amiga, aí você falou, eu falei, por quê? Pra ela, ela tá vendo... Não, e pra ela, ela é o coletivo, ela não tem individualização ainda, então, o que ela vê... Mãe, você não tá vendo que ela tá fazendo cocô? Exatamente! Que louca, você tá me ligando? Eu achei tão bonitinho, aí depois eu liguei pra essa minha amiga, eu falei, que fofo, né? Ela falou, ah, eu também achei fofo, porque ela conhece a tia Andrea, ela tinha intimidade com tia Andrea, então, tia Andrea, eu vejo, tia Andrea vê. É, o meu filho, ele falava assim, mamãe, aquilo que aconteceu na escola, foi muito engraçado. É como se você estivesse lá. E ele ria, sabe? E eu ficava assim, gente, o que será que aconteceu? Será que eu explico pra ele que eu não tava lá? De vez em quando eu falo, lembra pra mim? Lembra pra mim? Aí ele fala, ah, foi quando o Guilherme botou a capinha... Isso. Eu falo, filho, que lindo. Isso foi ótimo. É engraçadíssimo. E é engraçado que tem um teste, né? Eu acho muito engraçado falar dessas coisas, porque tem um teste que a gente faz na psicologia, mas parece que a gente vai fazer um experimento nas crianças, mas não é exatamente assim, mas a gente faz, mas não é exatamente assim. Sim, é observação. E tem muitos testes que foram filmados pra gente não ter que ficar repetindo. Mas assim, que esse teste, pegam uma criança de mais ou menos três anos e falam pra ela assim, ó, tem uma caixa de lápis de cor. E aí falam pra ela assim, o que você acha que tem aqui dentro? Aí ela fala, lápis de cor? E aí a pessoa abre e fala, não é, é massinha. Botei massinha na caixa de lápis de cor. Aí a criança, hahaha, massinha na lápis de cor. Aí eu falo assim, olha só, só aí a mãe da criança tava esperando lá fora. E aí a gente fala, eu vou...